Estamos online mais uma vez Deixa eu ver aqui a live, vou ver aqui agora Ao vivo Aguardando É o meu nome 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 Deixa eu começar pra Tá falando quando chegar a gente Tá ligado? Zero cara assistindo Ela tá aguardando a live ainda, não começou ainda não Confere aí tudinho, confere aí, para não começar, começa a divulgar a live também, né? A4 tá certo, a Navy só que tem 2, mas tá certo, e P4, ephaniana N1 que tá certo, Oh, 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 trato, aconex arco A conexão... 69 é a ST4? É Tá certo 5 também tá certo Deixa eu ver se o 5 tá certo, a ST4 Certo E o 4 Tá certo, a senhores também tá certo A ST4 E o DPS A STI E agora, tá tudo certo Tudo certo, só falta só mesmo, completar Salve pra Marcos gostoso da ST4 Que delícia Só falta mesmo, mano É, mas eu peguei o link da FIM, que eu não tô achando Me dá o link aí, que eu vou botar na rádio pra cima Vai mandar pra alguém no WhatsApp Não, copia o link, tava ali, copia o link Olha, chegou mais o da NS, agora não sei se o MX é da MS, é da MS mesmo, MX? É, tem uma pergunta Ah, então GG, então já é, velho Um salve pro Marcos Lindão gostoso dele Salve Marcos gostoso Rapaz Alô, Macro Brazinha aqui Opa, a rapaziada vindo pelo Macro É, Tropinha Opa É, a rádio pra cima que a gente tá em live Tamo junto é nóis Ó, os caras chegam, vindo por mim aqui na live Aqui, os caras falam aqui, ó Alô, Macro Vamo aí, Tropinha Vamo aí, vai pra livezinha insana Agora é o grupo branco São duas partes, irmãos Uma bermuda Uma purgatória E a gente vai chegando E vai amassar todo mundo Um salvezão pra Pra Dog Tribo Da guilda Dog Mal Opa Braz gay Chamaram o Braz de gay, mano Que é o Braz Opa Meu insta É, arroba Luiz Luiz com Z FF OFC 01 É, Tropinha Já tão chegando aí na livezinha insana E o bagulho vai ficar doido Tropa Já vai chegando dando aquele like, mano Que like não é bumbum não, Tropinha Você pode dar aí à vontade, mano Fazedinha Gera o que tá chegando aí agora, mano Já deixa aquele like Dá aquela moral na live, tá ligado Vamo subir, mano Principalmente vocês aqui que é do Nordeste, mano Quer ver nós crescendo? Tamo junto, é só dar uma dedadinha aí, ó Dar uma dedada Se inscreve Não, mano Não esquece de ativar o sininho, mano Ativa o sininho E amassa, Tropa Que vai ser insano, mano Já é... Já é agora a segunda rodada, mano É o Grupo Branco, tá ligado? Primeira partida do Grupo Branco, mano Segunda rodada do dia E já tamo iniciando a primeira partida do Grupo Branco Tamo junto é nóis Compartilha a live, Tropa Compartilha a live com os amigos de vocês aí, mano Não esquece, mano Compartilha a live Ó, as declarações de amor pro Braz, mano Já tamo dizendo aqui Braz, meu amor ST4 amassa, porra Respeita Respeita a tropa, mano Respeita a tropinha da ST4, mano Rapaziada Daqui a pouco eu vou estar lendo o chat Mudar a atenção aqui na tela agora Vamos ver aqui O B4 Back Opa Deixei até o likezão no cara Acho que era da ST4, mano Que tão sendo representado... Ah, acho que era da B4 Que foi a resposta É... Esses daqui são... Que são da B4, né? Que tão representando a ST4? É esse? Esse aí, que é o que tá representando a ST4 pela B4 É esse daqui, né? Ah, o nome da line é B4 Ah, tá Entendi Ah, então é a galerinha da ST4, mano Que vai sair pra amassar também Amassa a tropinha Vai deixando o like e compartilhando a live aí, doido Ah, horrível, moço Rapaziada, eu vou colocar o celular aqui do lado agora Vamos concentrando a partida e vamos embora Ó, já tem... Mano, call observatório Deixa eu ver se esse cara tá caindo com alguém, mano Eu não sei se esse cara tá caindo com alguém Não dá de ver Vamos ver se esse outro cara tem aqui, mano Se tá caindo com ele aqui O Claudio Tiago Bala Pedrinho Pedrinho da massa A roupinha do moleque É, mano, os caras caem o solo Respeitaram a call dos caras, mano Chega a como? Respeitando Primeira partida, né, mano? Acho que ninguém vai querer cair treta Vai querer cair cefizão, mano Cada um na sua call, mech Então... É isso, mano Não tem o que fazer Ué, não tô entendendo Ah, tá Tá geral caindo mil, mano Oxe, não Tá geral caindo mil, não É, tá geral caindo mil Os caras da BTS Tá geral caindo mil Cal mil Os caras caem no catusca Os caras da STI caem no catusca aqui, tropinha Time 12 Time 12 é a rapaziada da... Da T Galactus Os Galactus Os Galactus, moço Será que alguém caiu o call ou treta, mano? Vamos ver ele sair Vamos ver aí, tropa Caramba, olha o cara caindo quase na água Vou buscar o mapa do tesouro Só pode, mano Como que o cara caiu aqui, doido? Rapaz Que fanciada foi essa, doido? Então acho que deu problema na internet Alguma coisinha Ele terminou caindo no final do mapa mesmo, mano Ó Caiu os caras da... Ah não, os caras da STI 4 Dois STI 4 aqui, sentosa, doido Como que pode um negócio desse? STI 4 E STI 4, mano Os carinhas da STI 4 Querem dominar a sentosa Opa A massa, tropa Os caras da 4G aqui Tá fazendo o call hangar 4G Essa call aí já foi falada, mano Hangar e rim Os caras tá fazendo a rota de hangar pra rim, mano Opa Vai a calma Ou só os caras da NS Que entrou com 3 O cara tá correndo sem nada, tropa Ele tá achando que é o quê? Que é o... O Van Damme? O Rambo? O cara não tem colete Não tem arma Não tem nada, mano E o cara tá aqui correndo aberto É retão Acho que a internet dele caiu, mano Não é possível O cara não tem nada, tropa Como que pode? Vou ver aqui os caras da Team Shot Shot a pele É... Calcula que tal, mano Já tá clock STI 4 Vamos ver se vai ter T-34, será? Ah não Os caras já pegam o tiro laser e vazou Já deu o vazar e já O Damon já tá puxando O Slay, mano Os caras tá muito mal de loot, mano O K1, colete 1 Mas ele preferiu evitar Zero K, colete 1 K1, sem colete E K3, sem colete, mano Tá péssimo de loot Em relação a arma Os caras tá... Car 98, P40, mano Sai fora A N94 E 90 e Rambão Esse aí tá melhor O melhor do time, o Slay, mano Só P40, mais nada Os caras aqui tá passando Pente fino na Sentosa Porém tá mal de loot K2, colete 1, mano K3, colete 1 Ah, rapaziada, dá 4G 4G É antigo Os caras saiu de hangar, mano Os caras saiu de hangar, mano Foi loot a ruim Mas até agora Tá bem de loot, não, mano Os caras tacou, mano Colete 1, K2, mano Colete 1, K1 K2, colete 1 Vai dar 4G aqui, trofa Rapaziada, já vai mandando Fala tu, Luizinho Fala tu, Luizinho Fala tu, Thomas Qual foi? Vai ser doideira Opa Amanhã dá mil views, trofa Quero ver Rapaziada Já vai digitando aí Qual é a torcida de vocês, mano Quero saber qual é a torcida de vocês aí Já vai mandando no chat aí, mano Pode rodar o chat à vontade, mano Pode o chat aí Opa Assim, tropinha Amassa Olha lá, olha lá, tropinha Pode isso, pode isso A produção aqui tá com A produção do trator, mano Amassando A pizza Valeu, Charlie Mano, comenta aí Quem gosta de pizza, tropa Comenta aí a guia que vocês estão tossendo Mano Sem Tem massagem, mano Tem massagem Já fala aí Qual é a guia que vocês acham que vai dar o buia, mano Vocês acham que quem vai dar o buia aqui, tropinha É ST4 Tela ST4 Lanshot Vamo lá Tela ao Lanshot Ó o Lanshot da massa aí, mano Tá com sua M4, MP40 K3, colete 1, tropa A moleque tá bem, mano Só não tá bem de colete Só falta ficar bem de colete, só Para isso tá meca Então lá os carinha aqui da Ó, B4 B4 fé, mano Tá maluco Isso é mais fake que tudo Por enquanto, mano Pra vocês verem Por enquanto, mano Nenhuma equipe trocou tiro Nenhum ainda, mano Ninguém derrubou ninguém Não trocou tiro de nada Os caras tá suavão Só lutando E olha a safe, mano Olha essa safe, tropinha Olha essa safe, tropinha A pack meio de safe Mil, tá bemzão Essa safe costuma fechar Por aqui, mano Fechar morro de mil Se fechar morro de mil, mano Capaz de terminar lá A partida Tropinha, sem clubismo, mano Eu sei que você tem A sua guilda do coração aí Tá ligado? Tela squad 4 Sei que vocês tem A sua torcida do coração, mano Mas fala aí Quem vocês acham Que vai deixar o Buen aqui Vocês falam Vocês falam Vamos telar aqui O long shot A galera tá pedindo tudo Pra telar o long shot Quero ver o que aquele Tem de especial aqui Quero ver o que o long shot Tem de especial Que a galera tá tudo falando Tela o long shot Tela o long shot A galera tá pedindo, mano Então já é Tropa Hoje quem manda é vocês, tropinha Hoje quem manda é vocês aqui, mano Então Se vocês comentarem Nós vamos estar vendo Tá ligado? Então já é, mano Já comenta aí a torcida Tá ligado? De vocês Já vai comentando Que vocês acham Que vai dar o Buen, mano Que não tem jeito, mano DVP Mano, essa guilda aí Foi da outra, mano Foi da Do grupo amarelo Ou foi verde Se eu não me engano, mano Isso aqui é o grupo branco, tropa Vamos telar A galera da NS Então vamos lá Será a tropinha da NS Mano, a NS entrou com 3, tropa Os caras tá mauzão de loot Tá chegando na Tão mauzão de loot Tão meio de safe, né, mano Colete 1, capa 0 A Ki 12 Aqui tá de Sky e... A Sky e M14, mano Tá de capa 2, colete 1 Não tem jeito, mano Vamos ver o Harry O Harry Sem capa Colete 2 Só de Sky Sem arma de rush Sem nada Já explotou um carinha lá em cima Será que vai ter treta? Opa Será que vai ter treta? Acho que os caras Espotam a guita lá em cima, mano Os caras tá como? Dedo nervoso Já falando que é a massa Ué BTS recruta O cara BTS O cara BTS Metendo um bala Já perdeu o Vini, mano Já tá começando a treta aqui, tropinha Não sei contra... Contra... W2 Já amassaram o 2 Já tem mais um caído Ih, tropinha... Eu acho que a primeira guilda, mano Vai ser a The Galacticos Que vai dar... Vai dar... Mano, o cara só tem 29 de vida Não tem cura Tá correndo no aberto Um tirinho de AK no bumbum Ele vai dar adeus, mano O Vingadora já tá no chão O Luke e o Iga já foi Só tá levando um tirinho no bumbum, mano Se pegasse um tiro no corpo Ele morria O Colet 2 tá a zero Não tem jeito Se os caras, mano Se os caras rushar Amassa, mano Os caras da BTS Ó, o recruta já levou dois Tinha mais um no chão ali Eu não sei se já finalizou Acho que não finalizou ainda Que é a Vingadora Ou é essa Vingadora, será? Ah, a Vingadora já foi agora Que foi o Biuko Que amassou Mano, o time da BTS Foi o primeiro time a tretar aqui, mano Contra o time da Galácticos E a Galácticos levou a pior, mano Já foi tipo como? Deixando o like Não tem jeito, mano Tá amassado Teve um carinha que conseguiu fugir lá, mano Deixa eu ver quem que foi Fugiu Levasse um tiro no bumbum ali Já era, tá Não tem jeito Deixa eu ver esse cara aqui Foi o Lorde O Lorde Coringa O Coringa deu sorte, mano Não achou cura O cogumelo preencheu a vida dele ali E já tá dando vazio, mano Pra fora da safe ele tá indo Situação é complicada, mano Olha lá, a segunda safe já fechou, mano Fechou pra Kera, então Kera tem que pitar Mano, a galera que tá aqui Caiu que pitar Tá muito bem de safe, mano Eu acho que foi a galera Deixa eu ver Não foi esse aí Tá bem de safe também Vê a TF Ah, mano A TF tá numa safe excelente Mano, essa cala aí eu conheço Essa cala aí tá top, mano Na moral A galera da Deixa eu ver É o 8 Deixa eu ver aqui o 8 Qual é, mano Da Infinity A galera da Infinity Mano, segura o que eu tô falando Os caras não tá bem de loot Faz carro amassar Os caras tá muito bem de safe, mano Aí é difícil você tretar com alguém, mano Não tem jeito Acho que agora os caras tá muito mal De loot, mano Os caras tá pelado Não, só o Lorde que tá bem, né, mano Vamo ver a senhores Vamo até lá, senhores Os caras tá em queda Ih, já foi espotado A senhora espotou, hein Pra que que eu fui falar Que a safe dos caras tá boa Os caras tá com Tá com drop, mano Os caras foi como? Caiu o que? Tipo, negativazinha Luteou o que tinha de dar ali, mano Já pegou o que? O drop Já tá lá suave, mano Porque ele já tá lá Tô aqui no chão Valeu, trator Do qual lado? Beleza Já tá aqui já Mano, a praia do sol tá como aqui? Pizza, refrigerante Bom, ele tá forte Mano, os caras que eu elogiei aqui, mano Falei que tava bem de safe Ó, a BT... Eita, a BTS tretando de novo, mano Caramba, a BTS é baluda, mano Os caras não parecem tretando... Ih, é squad Só tem o perdido O perdido tá perdido, mano Porque o... O Biuko vazou O Biuko deu o vazare E falou assim Perdido? Fica perdido aí, Dodi Ih, eu acho que o Biuko vai dar aí Já era Já era, mano Não tem jeito Tá amassado A STI neguinho Matou o cara que tava perdido Ó o perdido O perdido tá perdido aqui, trator Correndo pra lá e pra cá Tomando bala de tudo que é lado Não sabe nem o que faz, mano Tá perdido Desse aí não tem jeito, mano Vai ter que dar o vazare Ó a STI neguinho O neguinho tá subindo aqui Tá na caça os caras, mano Os caras não querem posicionamento não Os caras querem amassar Os caras querem amassar? Amassa, tropa Não tem jeito Deixa eu ver aqui Ó, o patrão já O patrão já amassou Ô louco, mano Os caras tão tritando com quem? O Davizão tá Tá mal de vida já Os caras tão gastando Tudo que é recurso, mano Os caras da sintonia Tá trocando Tiro com geral Tem um squad em cima E um squad embaixo Os caras tão no meio da sorbi Os caras tão bem de safe, mano Por que os caras não vão pegar safe? O negócio dos caras é trocadinho Os caras querem saber de safe não, doido Rapaz, time 9 Vamos ver o que é o time 9 O time da Friend, né, velho Pela 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 Bastarda É isso aqui? É isso aqui É a treta Eita, Demons O Demons já deu a Deus, mano Tá rushando o vírus Slay Tá dizendo que vai amassar Que é bom pra jogar Então vamos ver, então Se é bom pra jogar, então Ih, falaram assim Seis é feio demais, doido Não vou trocar com vocês, não Vou dar o vazário Safe Rapaziada É só safe, mano Rapaz Os caras que tá linkeiro Que soltão os drops, mano Além de ter o cover do drop Os caras tá o quê? Olha lá o B4 o quê? B4 O chips O chips tá Deitou um, mano Deitou um, mano Deitou um, já finalizou Sem massagem Eu acho que foi os caras Da 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 É, eita Foi a NS Olha o Harry Os caras começou Eita, mano Só tem um Brennan Os caras começou com 3 Foi trocando tiro Os caras não tem loot, mano Coletei um capa 2 Os caras tá de Sky E M14, tropa Como que troca tiro desse jeito? Não, Sky É, Sky e M14 Não tem jeito O cara é o quê, mano? É Rambo? Trocar tiro com Com um squad de M14? O melhor aí é ele descer, né? Ele tá bem de safe Não tem cara Ó, por cima da ponte É quase impossível, mano Vem cara Mas já vem pelas costas ali Os caras não estão aqui, mano Os caras tá flanqueando? É Os caras flanquear e já era, mano Não tem jeito Mas não flanqueia mais por causa do gás Olha o gás O gás já tá aqui, mano Ele vai, ele vai se salvar Vai ficar quieto O negócio dele é ficar quieto E resta pra você fechar pra ele de novo, mano É, os caras não vão flanquear, não Os caras tá safe Os caras não querem treinar, não, mano É porque os caras não querem perder posicionamento, mano Os chips Galerinha aqui tá amassando Olha o 9, a 9 é a... A fria de neve S.R. Ah, senhores Bora ver, senhores Eita, foi o Luffy Foi o Luffy Acho que ela pegava na dancinha, mano Opa Opa Vamos ver isso aí, tropinha Amado, meus irmãos Olha, perderam o Vinicius E o Jorge vai amassando também, mano Finalizou o Vinicius Tracando contra quem, trator? Shake Shake é qual? Não Nobe Aí, aí Nobe Shake E tem isso Oh, shake matou um Acho que ela tá bem, velho Mini safe, né Tá na linha Ih, morreu lá, ó Bastardo Ele é bastardo, tropa Só fez lane, mano Fez, fez Seis? Já era Mas foram finalizados Foram aniquilados A equipe da ST4, mano A A A equipe Eita Tá na pontinha Foi tapar no meu A equipe bastardo, mano Que é da guia da ST4 aqui Tipo como? Foram eliminados Aniquilados E tem cara passando ali Tá dando bala, mano Os caras da ST4 Quer saber Ih, tá Caiu Já era Não tem jeito Dessa safe aí não sai mais não Foi mal aí te formar, mano Mas tu foi amassado Só deu aqui Cada bem que eu só deu aqui Eu me matava pro gás Eu sou assim, tropa Eu sou ruim Então eu não dou aqui não Os caras do 3 Os caras do 3 É a Dark Angel O time da Dark Angel Tá no meio da safe, mano Ô sanduíche Os caras Mano, os caras Tavam no meio da safe Tinha o que? 90% de chance De fechar pra ele, mano Porém os caras Podem ficar no sanduíche, né, mano É aquela coisa Gol, cicatrizes Bora ver, mano Qual é a cicatrizes? É a cicatrizes aqui, mano Tô telando ele, mano Você expediu, tá aí Tá telando, mano Cicatrizes Mano, o NS Brendo Tá segurando demais O que é que eu te falei? Que ninguém ia subir na ponte mais Ninguém, tropinha, ponte Mano, os caras do morro Mano, o negócio que ele tem que fazer aí é o que? Segurar dentro do gás, mano Se ele tiver kit já era Segura aí no gás Deixa os caras do morro descer Os carinha do morrinho desceu Ele vai pra ali pro meio da ponte, mano Se deita, já é Não tem jeito Vai pegar safe Já era, mano Os caras não vão ficar no aberto do morro Trocando coisa dentro do gás Não vai, mano Eita, mano Cicatrizes Só sobrou o Sombra Ué O Sombra já tá em cima da ponte, mano Vai ser Sombra versus Eita O Sombra vai pegar vinho de peitão Não tem jeito Ah, não O que é isso, Sombra? O Sombra pinou aquele capa, tropinha Não subiu o capa Tem 60, mano A distância dessa O cara vinha reto Ih, já era Já foi A pokebola, moço Ó, o Lorde Putz, mano Aulas, cria Ó, Lorde Aulas Mano O Squad do cara foi todo derrubado Só ficou o Lorde E o Lorde, mano Amassou, mano Não tem jeito Ó, ó Amassou, mano Caramba, mano Aulas, velho O Lorde amassou o Squad Eu vou até deixar a tela nele Eu vou ficar a tela no carro Mano, é 4x1 Qual foi o carinha que sobrou, mano? 4x1 Ah, não Já era Mas daqui pro gás É, só o Sombra mesmo Mas daqui pro gás, filho Ele não é maluco? Mas não Fechou pra ele Mas os caras tem pistola Tem fogueira Tem tudo, mano Não tem jeito, não Não tem jeito, mano Só se ele tiver fogueira e kit Ele leva, mano Fechou pra ele Os caras já estão tomando gás Acho que ele tá embaixo da ponte também Olha, fechou bem pra ele mesmo Rila kit, rila kit Ah não, não tem kit Ah, meu caro do céu Mano, o cara O cara tinha Mano Primeiro Ah, tinha caído tudo, mano Primeiro O que ele tinha que fazer aí, Trator? Ele tinha que tomar o daninho do gás Já correr pro gás Já rila o kit Tipo, ele não era pra ele ter esperado o último gás bater nele, mano Era pra ele entrar dentro do gás Perder o daninho E já rila o kitzinho, né, mano? Como? Na safe, mano Negócio de 2 segundos Ele tinha levado o buia, mano Trator tirar fotinha aqui agora, tropa Tira foto ao time 12 Faltou o time 12 agora, ó É, bota o time 12 aí Um aqui, ó Mano, o Suzuki falou logo pra tirar do 12 também Ó Ó Mano, coincidência que Deixa eu ver Time 12 Ficou em 12 Vamos voltar aqui, tropinha Vamos voltar aqui Já vamos botar aquela purgatória, né, Toto? É, purgatória Bota a purgatória É, tropinha Já mudamos aqui o mapa E agora é tudo ou nada, mano As equipes que se deu mal Que foi a... Deixa eu ver aqui A equipe que tava em último lá Os caras saíram até da sala, doido Calma, mas vai voltar É, então os caras tão revoltados Ficou em último com uma kill, mano É quase, tá ligado? Tem que dar aquele buia agora com aquele skill insano Senão não tem jeito, mano Quer duas partidas só Foi de ralo Rapaziada Agora, mano É a última partida Do grupo branco Último grupo, mano Já vai decidir Quem é que tá na final Que amanhã o bagulho vai ser insano Mano, amanhã tem que bater Um K, mano De views nessa live, mano Tem que bater um K E vai ser o trator Bom, trator Bom Acho que ela tá te cobrando Na camisa aqui, doido O, 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 o Juan Michel Maciel O Juan tá dizendo Qual foi? Trator minha camisa Alô, Juan Sua camisa tá aqui, meu querido Quando é que você vem buscar? Tô louco Daniel vai amassar Camisa Marcote Tropinha Já vai ver Já vai Comentando a torcida De vocês aí, tropa Vai deixando o like Também na live Mano, vocês que não é inscrito No canal, tropa Mano Amanhã vai ter a final Hoje é a semi É a última partida, tropa A gente tá com 458 inscritos aqui Fala aí, produção Quanto inscrito Tu quer terminar Essa live Pelo menos Mil inscritos Mil? Opa, vamos compartilhar Então, tropa Não tem jeito Não, não, não tem nem a live Mas eu digo o campeonato todo Pelo menos um inscrito Não, mano Tô falando agora Antes da gente encerrar Essa live de agora 500 Rapaziada 458 Geral que tá assistindo Que não é inscrito, mano Clica no botão Se inscrever Amanhã é a final Vocês não podem perder Essa final não, doido Amanhã é a final Do campeonato Maior campeonato do Nordeste Que não tem jeito Norte e Nordeste A Seventi Fala, mano Dominou tudo Nesses campeonatos Presencial E o resto, mano Não tem o que fazer, não Se inscreve, mano Deixa o like aí Na live Vamos bater nossa meta De 500 inscritos hoje Que amanhã Nós vai fazer uma live Que vai estandar tudo Amanhã o bagulho Vai ficar insano, tropinha Aguarda aí E, mano Aproveita aí, mano Que terminou a primeira partida Enquanto nós vai conferindo Outra Então vai conferindo aqui As dildas Eu vou estar lendo o chat Quero que vocês falem pra mim aí A torcida de vocês A guilda que vocês acham Que vai dar buiá Mano, comenta aí Vocês que estão torcendo Pra guilda que Deu bui aí, mano Com o kill Comenta aí se vocês acham Que já está classificado Ou se vocês acham Que ainda pode ter Algum imprevisto Mano, na minha opinião A possibilidade de Kiko Que os caras fez, mano Não tira mais deles, não Até se os caras Caem em último, mano Não tem jeito, mano Porque três guilds Fazer a mesma pontuação Que os caras fez É difícil, mano Então Já vê isso aí, tropinha Vai ter seletiva, né Trator Ele perguntou Vai Vai, Deirão Essa semana Eu estou liberando aí Amassa Qual foi a ST4 Que bateu Que caiu primeiro Foi a 2 menor Foi a 2 menor Foi a 2 menor Foi o menor Foi o menor Que está chegando Que o meu celular Pegou na posição boa Caiu cedo Mais fez kill Vamos ver aí, mano A galerinha está sendo A galerinha está sendo Fiel, mano Estão se inscrevendo no canal Então vamos aí Geral, mano Clica o Deixe se inscrever aí, tropa Próximo ano tem camp? Esse ano Ainda tem camp? Esse ano tem camp, mano No centro de convenções Provavelmente a gente vai fazer Um campeonato no shopping Como é o nome do shopping? Camará Lá em Camaragil, hein É isso, tropa Vários camp, mano E ainda vai ter a segunda edição Da Copa Paulista Que vai ser exclusivo Para quem se inscreveu Na primeira E também vai ser presencial Já é, tropa Então é massa, mano Já Abri a inscrição, tropa O que é que nós faz? Me inscreve, doidão Pegar reconhecimento, mano Principalmente vocês que querem Aqui do Nordeste Quer ganhar reconhecimento? Marcelo Maior campeonato, mano Não tem melhor jeito, mano Pegar reconhecimento E pá Subguilda Não tem jeito, mano Tem que jogar campeonato Tem que mostrar que os caras É bom mesmo Tem que ser bala, mano CTZ é vitória na certa Quantas salas na final E que horas começam? Mano, eu sei que é 3 salas Agora não sei a hora que começa Que hora que começa, trator? A gente vai decidir Assim que acabar, gente Assim que terminar aqui, mano A live Que encerra a live Vai decidir qual é o horário Que vai começar amanhã Melhor horário pra todos Que der pra jogar, tá ligado? É isso Ah lá, gol, 4G Gol, CTZ Mano A CTZ tá com moral Aqui no chat, mano Os caras só Mano Quem já está classificada? Fala o nome da guild aqui Já tá classificada Já sabe, já? Tem algum grupo Mano, só falta 3 guild Se classificar, mano 9 já tá certo, já 9 guild Já se classificou, mano Esse é o último grupo branco Mano, gol, 4G Gol, 4G Gol, CTZ É, ST4 é minhas bolas O cara colocou aqui O bagulho é STZ É, CTZ Caramba Qual foi, Nick? A4G Como que se inscreve, ô Charles? Mano Vai no Insta da Vai no Insta da Da 74, mano Vai no Insta da Na descrição da live? Não Como é que faz? Então dá uma explicadinha Pô, moleque, aqui Rapidinho, ó Uma explicação Mostra a comida Mostra a comida só Que já dá pra É? Olha lá, tropinha Aqui, ó O Insta 74 Tira o printzão aí Aqui, ó Já é, mano Só subiu o Insta Mas, tipo Dá uma explicação básica Mais ou menos assim Tratou Pra galera que quer Saber como é que se inscreve Nos teus campos É Fica ligado no Insta Porque A gente tá postando tudo por lá A gente passa O campo Onde vai ser Como vai ser Quanto é a inscrição Quanto Tudo pelo Insta Tudo pelo Insta É bom se inscrever no canal E seguir lá no Insta E ficar ligado Porque Senão fica de fora A Copa Paulista Ia ser 24 escladas Plotou tão rápido Que a gente fez 48 Plotou tão rápido E ficou Mais de 54 de fora Ficou mais de 54 de fora Da primeira edição Da Copa Paulista Aí, trapé Então é naquele pique, mano Não tem jeito Tipo assim Seu celular é ruim Pega o da tua mãe, mano Vai lá no Instagram Segue Fica ligado, tá ligado Vai abrir as inscrições aí, mano Vocês querem ganhar um reconhecimento a mais Tá ligado Querem mostrar que é bala E pá Querem procurar Às vezes o cara quer procurar uma guilda maior Ou então quer subir a guilda do cara, mano Cê tá pensando nisso? Tá ligado? Se inscreve, mano No campeonato Mano, é o maior campeonato Tipo Na tua região, mano Tá ligado? Quem era aqui do Nordeste Quem é de PE Vai campeonato a região Então, mano Tem que entrar nesse campeonato, mano Tem que se inscrever Junta lá teu squad, mano Eu creio que não é tão caro a inscrição, não Então tu junta lá teu squad, mano É R$30,00 R$30,00, mano Junta teu squad aí, ó Cada um dá R$5,00 já era, mano É, R$6,00 já é, mano Já tá escrito no campeonato, mano Aí é como? Treinar, tropa Não tem jeito Quer alcançar os objetivos, mano É treino, tá ligado? Quer melhor andar lá? Olha, treino, mano Treina A Illuminati passou, tropinha A Illuminati passou, não foi? Foi O cara tá perguntando aqui A Illuminati passou, mano A CTZ, mano Deu buiá com bastante kill, mano Então Assim Bater na R$6,00 Como só tem mais uma partida Eu acho que é quase impossível Os caras não passarem Papo reto Quase impossível Os caras não passarem, tropa É, passou em terceiro A Illuminati passou em terceiro, tropa Raspando, raspando Os caras da CTZ tá confiante, mano Tá dizendo que vai amassar de novo Amassa demais A Illuminati amassa muito A Illuminati? Amassa muito Tanto é que na votação lá Na pesquisa que a gente fez É Os preferidos eram UBL Que é a pão com ovo E a Illuminati Isso, pão com ovo E a Illuminati E uma das lágrimas da gente Que era a Cachaceiro Deu zebra, velho A Cachaceiro saiu Não deu nada Não deu nada A única que deu Do esperado foi a Illuminati Em quase que não dava Deu então Mano, é pra vocês verem, mano É aquela coisa, ó Tá ligado É, é, mano É safe, tá ligado, tropa É safe Loot E experiência, mano É não tremer na base, tropa E não adianta não, mano Então se inscreve no 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 Tá ligado As guilds que tava esperando, mano Que na votação era, tipo As que sempre tava lá no aljado Iuminati, pá Os caras foi Só Só iluminati, mano Tá ligado Que passou A maioria Deu zebra, mano Rapaziada Não, entrou Entrou lá Entrou o último lá Eu já ia, mano Já ia dizer Mal notícia Mal notícia pra vocês, mano Da G4 Que ia entrar com 3 Mas terminou que entrou tudo Tá geral completinho Tá geral completinho, mano Olha lá 48 48 Tá geral Completinho Mas é Vamos tomar um Refugeiro aqui, mano Pra nós ST4 ST4 Passou alguma Passou A online Do grupo azul Passou a online Do grupo azul Da ST4 E tem mais uma disputando aqui, mano Se os caras conseguem uma posição boa Primeiro, segundo Terceiro Com bastante kills Os caras passam, mano Segurador de pontos ZNS e Breno É, tropinha Começou, mano Então vamos aqui pra narração Da última partida Do último grupo Vamos que vamos A Brasília vai tá insana, mano A Brasília vai tá louco Mano, vamos ver a senhores Cal, senhores Cal dos caras é Acho que é foge, mano Vamos voltar lá, senhores Aqui, do comecinho Pra ver o que vai dar Cala, senhores Os caras jogaram até É, foge Cal dos caras ST4 Vírus Ilha B4 Back Da B4 Fé All fake, moços Caindo na Sky, mano Sky tá caindo na Sky SC4 Caiu em central Mano, os caras jogam tudo Jogam tudo com a roupinha igual, mano Pra confundir os inimigos Olha lá, tropinha Vai de peitão Achando que o cara tá miado Ah não, é só dois mesmo Deixa eu ver o Chuk O Chuk tá suado Vamos ver a NS A galera tá pipa Tá lá a NS, mano Tá lá a NS Os caras Mano, até que os caras Segurou, não foi, velho O Harry Não foi o Harry, não O Harry caiu cedo Que ficou segurando Foi o... Ficou em segundo Não, porque ele foi aquele do gelo Que levou a granada Que ficou em segundo Foi o outro lá Que eu esqueci Ele tomou a granada Eu acho que ele ficou em... Não, não ficou em terceiro Mas eu acho que ele ficou em quarto, mano No mínimo em quarto É pra galera seguir lá no Inst, hein Rapaziada Segue o Inst aqui, ó, tropa Isso aqui, ó Tira o pretizão da tela aí Segue o Inst, vocês que querem participar Dos campeonatos, mano E é isso Fica por dentro do bagulho lá, mano No Instagram Da... Seventyfar Olha o coffee, tropa Coffee grego Os caras da 4G, mano Tem uma torcida insana da 4G, mano Vou dar uma teladinha nos caras aqui Que a torcida dos caras é... Puxa, vocês querem que eu tá LQ Da 4G, tropa 4G, bagulho doido Bora Vai na CTZ, porra Bora lá na CTZ, então, mano Bora na CTZ, bora ver Ué, CTZ sombra? Os caras tá sem tag, né, mano É, os caras da CTZ tá sem tag Bora até lá o... O cara que já tá com o nome da guilda, mano Que da CTZ, mano Os caras ficam muito safe, mano Ó, ó, olha o que é esse Que tá longe, mano Distante É o apelão Caramba, mano Os caras... Mano, os caras começou a respeitar a CTZ, mano Por isso que os caras tá com a moral toda Os caras tão fazendo carro como? Separadão, lutando o mapa todo Parece que nem tem squad, mano Parece que nem tem squad Chega aí 500 inscritos, eu mostro minha barriga na live Opa A farpas Olha a água no ouvido, tropa Quando for dormir, a esposa vai botar a água no ouvido Tropinha, agora vocês tem que bater esses 500 aí, mano Bate esses 500 aí Que eu quero causar discórdia aqui Se bater 500, eu tiro a camisa Opa Rapaz Daqui a pouco, ó Já tá subindo inscritos aqui, doido Depois... Se subir 500 inscritos, eu tiro a camisa A esposa, ó Pescoço Não tem jeito Rapaziada, bora causar discórdia aí, mano Cala a boca Casamento failed Casamento vai ser failed, tropa Depois dessa aí, mostrar a barriga já era Mostrar 4G aqui 4G King Black Vamos dar o like na câmera 455 455 456 456 A gente tava em 448 456, mano Bora aí, tropinha Bora ver o tanquinho do... Do trator aqui Calma, meu filho A máquina vai lavar 20 filhos Faz tudo Já sai de cerca e estendido Mano, por enquanto no começo de partida, mano Os caras não trocam a tina Fica suave Ninguém quer perder play, mano É a última partida Tudo ou nada Ficar quieto Agora, mano Agora, mano Se eu tivesse numa posição... Se eu tivesse numa posição mal, mano Pressão de ponto Eu já ia pro richadão Já ia cair com alguma guilda Já ia ver que eu era a guilda Que ficou em terceiro lugar Pra cair junto com ela, mano Aí já era, mano Vamos lá, tropinha Vamos botar a tela no baque aqui Esse... Esse back é... É emulismo também? Não, não pode, mas não é uma... Ah, é só uma baia É só uma baia Ah, eu quero previar, né, velho Entendeu? Opa! Vamos pela... Tela treta como, ó, Snake? Não tá tendo... Não vai ter treta agora, mano Qual é a treta que tá tendo aqui? Ó o Pedrinho Ó o Pedrinho matando a BTS, mano Eita! Já foi, mano A STI Parece que foi a STI Que ficou em segundo lá, velho A STI que ficou em segundo Já foi amassada A BTS também foi aniquilada E a guilda que tá matando geral, mano É a... 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 É, mano Fenerday Rapaz Esses caras estão com seis abates, mano Seis abates O que que é, tropa? Quer dormir em casa hoje não Vocês não estão entendendo? 462 CTZ, CTZ, CTZ Vamos lá até lá, então CTZ Acho que ela é de CTZ Que ela já tá com pega Eu não sei fizão Olha, 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 olha Olha Luiz Luiz Olha Só, só, só a perinha Tropa, se inscreve Depois dessa Não tem jeito, mano Se inscreve aí, mano Se bater 500 inscritos Eu tiro a camisa, mano Olha os caras Querem desmerecer a guilda aqui, mano Qual foi, Daniel? Não vou nem ler esse comentário aí Vou fingir que nem vi Ah, SP4 vírus é eliminado De novo Foi eliminado a partida passada Agora foi de novo O vírus É eliminado? É eliminado Duas partidas, mano Coitado, velho Desfalcou o time E nem jogou Nem trocou um tiro Rapaz Galera, senhores Os caras tá com Eita Eu acho que vai ter 30 Não, vai não Vai não, vai não Tá longe Os caras tá Mano, eu acho que esse Eu acho que os caras da Da Friend Never, mano Acho que os caras, tipo Ficou na mal posição Os caras falaram como? Vou ruxar Os caras tá o quê? Seis abates, mano Tá em Brasília, mano Sabe que seis Pra Brasília é a pelona, velho Os caras tá bem de seis Rapaz Que gato é esse que está narrando? Afarra, rapaz, moço Boate que é minha mãe Boate que é minha mãe Só um spoiler, tropa Que é minha mãe Sei lá o Sombra O Sombra é de qual? Os caras da ST4 são bons Mas a STZ é melhor Bora ver Então é zoeira Os caras falaram que é zoeira Máximo respeito, hein Máximo respeito, hein Vacilão Sei lá MDLBL Mano, é porque você Vocês falam o nome do cara Mas não falam a guilda Que o cara é, tá ligado? Tem que ver aí a guilda Que o cara Até lá o Sombra Ele tá de M60 Até lá o Sombra Ô, Snake O Sombra é de qual guilda? Eu não sei Bora procurar aqui O Sombra Olha o Vinicius, mano Tira na cabeça Mano, olha o cara Atrás de sofá, doido Os caras da GB Olha o Ben Olha o Lord Que ele bota lá o Lord Que matou um squad inteiro Na outra partida Mano, Lord Vou até deixar o like pra ele Que eu não deixei na outra Merece Ó, carro chegando Vamos escutar o carro Salve pra Maputo Salve pra Lady Da ST4 Lenda Lord Coringa Eita, ó Ah, senhores Amassou um Vai figura Ponto não Doidão Mano, a mesma equipe Mano A mesma equipe Da 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 The Galactic É, da The Galactic Mano Os Galactic Tropa Caiu A última eles caíram Em décimo segundo Contuaram nada Fizeram uma kill E agora, mano Os caras estão em décimo segundo De novo Ctz, 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 ctz Bora batelar ctz Eita, agora vem que o Coringa foi espotado aqui É, o Coringa foi espotado Ô, gente, você entregou, foi? Ou caiu? Rapaz, acho que caiu Ctz O Sombra A galera tá pedindo batelar o Sombra Rapaz, acho que caiu Porque eu tô escutando os tiros aqui Não para de dar tiro Não, o PING tá 50 Ah, o PING tá 50 Ah, agora foi Ó o Sombra Será que os caras vão pegar sempre Ih, não pegou 6 Esse cor era o mausão de 6 Cadê o... Ó os camados Os caras da senhora estão amassando agora, velho A SP... Não, a SP4 vira não Pô, o Buket já tá tretando, será? Alping... Alping, mo Alping, mo Só a internet de pedreiro Eita, bota lá o banco Salve pra Ctz, ctz Vai caramba, é a internet, tropa Tem que ir Salve, Vitinho Escobar Salve, Vitinho Escobar Que pediu salve aqui Mano, a galera da Ctz é monstra, velho Torcida do caramba O Ban tá tentando espontar o cara ali, mano Pra meter bala no bumbum do cara Já era, já foi mais um Galo das senhores, essa veio pra mostrar que estão aqui, mano Estão na posição relativamente boa Relativamente boa Estão com o loot bom Pelo menos, dois de colete 4, capa 3 Esteixe um PE Essa guild merece respeito No máximo respeito Olha o samurái A Pandora, mo Olha o crush Vai ter surpresa na caixa Vai ter surpresa na caixa, o que que mandou? Vai ter surpresa na caixa, hein? Opa! Manda salve pra tu, é nóis É o... Station PE Station PE É, Station PE Salve pros caras aí E aí, Pandora, o que que tu tem a dizer, Pandora? O que que eu tenho a dizer, Pandora? Opa! Os caras da ATG já eram, velho Eita, o cara me filando Olha o lagado, mo Ué Mata ele, mo Qual foi, doido? Tá pangolando? Mata ele, mo Já deve estar morto, é bug É, é o servidor, tropa Não tem jeito Rapaz, no finalzinho da partida Faz isso não, doido Caramba Não caia não, internet Não caia não Flávio Alexandre, Pandora, mais linda Opa, dá um salve Vai ter que dar um salve pro Flávio agora Bota lá, bota lá, bota lá Dá um salve pro Flávio Dá um salve pro Flávio Aí, esse Olha, pô, pegou mais um, hein Tuco, MSD Acabou de ter eliminado, mano Cadê que eu tô clicando e não tá indo? Embaixo, embaixo, embaixo Aí Meu Deus, que homem Cadê, mano, que eu tô clicando aqui A servidora da Garena tá pesada, mano Tá osso Pra pegar as tretas, troca Calma aí, que vai ser Tela 4G A 4G ainda tá viva? Agora, agora voltou, troca Ó, a senhora tá bem de Sexto, tão bem de luxo Já tô com bastante kill O Brock caiu O Brock já foi, mano Tá sendo salvo aqui Tá sendo salvo pelo Pyke O Dark, ó O Dark eliminado Eita, só tem o Daemon Tá rilando o kitzinho Os cara tava com 3, né, mano Vira as duas partidas que foi eliminado, mano Não sei o que aconteceu Sexto é nerd Tá tentando segurar o que sabe, mano Vai que dá aquele boiá insano E deixar todo mundo de boca aberta Tá bloqueando pela esquerda Ó, o ST4, o Lorde Ó, o Lorde de novo, mano Será que o Lorde tá me tomando de noel? O Lorde tá me tomando de novo, mano Ó lá Lorde derrubador de squad Será que ele amassa essa também? O que? Lorde derrubador de squad, mano Pela Navy Seals A Navy SEALS Rapaz Não tem NS mais não, tropa Tem 4G Tá com os 4 players vivos Tô tentando buscar safe Eu acho que das senhores Tem a ST4 aqui ainda Que tá tocando tiro Eu acho que é com a senhora Ah, 4G, tá com o tiro, tá com 4G Já derrubaram um Derrubaram dois Tocou aquele gel rápido, caramba É só básico esse menino Mano, o Josimar tá amassando, mano Finalizando as kills pra não perder Não tem jeito, né, mano Ele ficou em terceira, mano Caramba, entregou a rapadura do cara Tava sem gel, sem vida Mano, o cara conseguiu Caramba, botando de kill com os carafé, mano 10 kills Foi tacar aí, foi tacar o gel Ele até derrubou um, mano Ah, senhores, deu o buia, mano Mano, buia com oito Nove, dez Doze kills, mano Doze kills, mano E o que ficou em segundo foi 10 kills Mano, os caras que ficam em segundo Deixa o like Os caras tão muito insano, mano Olha lá, dedão, tira a foto aí Ih, tropa, não deu pra ser terceira Dessa vez não, será que os caras ficam? Porque a guilda que ficou em segundo Nessa, ela também ficou em segundo Na outra E os caras fez dez kills nessa, mano As senhores fez doze kills E o buia O bagulho vai ficar doido, mano Essa tabela vai ser Insana Rapaziada, vocês que vão querer Assistir o campeonato Ou a final, mano STZ tá vivo Não, STZ acabou tudo, parceiro Mano, pra vocês que Vou querer assistir a final da live de amanhã, mano Do campeonato É a final, mano Amanhã vai ser três jogos Final de tudo Todos que passou Encerrando o campeonato Que começou com o presencial Lá no shopping de Paulista Parou o shopping, mano É... Se inscreve no canal Ativa o sininho Mano, é super importante Que vocês ativam o sininho, mano Então, ativa o sininho Tá ligado, tropa? Que é pra vocês ficarem por dentro do camping, mano Quatrocentos e sessenta e oito inscritos, hein Hein, trator? Quatrocentos e sessenta e oito, mano Aí já passou, hein Tropa Vinte e... Mano, mais vinte e dois caras Mano, tem gente suficiente assistindo, mano Bora, mano Se geral se inscrever aí Bater quinhentos Quinhentos caras agora, mano O trator vai tirar a camisa aqui Vai mostrar o tanquinho dele A máquina de lavar dele Tá ligado, tropa? E vocês ativarem a notificação, mano Vocês ainda vão... Vocês ainda vão ver a final de amanhã, mano Então já vai aí Segue o Instagram dos caras, mano Se quiser participar do campeonato E tamo junto, mano Não tem jeito, velho Se inscreve aí, tropa Se inscreve que é pra ficar por dentro do campeonato amanhã, mano Josimar, você é maravilhoso Só falta você dizer isso Você é maravilhoso Josimar amassou, mano Jogou muito É o Samuco, é o Samuco da NFA Desperda da tropa aí Vamos finalizar a live É, rapaziada Tamo finalizando aqui a live Daqui a pouco vai... Mano, no Instagram vai sair Provavelmente vai sair a tabelinha, né? Atualizada pra todas as guildas que passou, mano Então segue o Instagram da 724 Se inscreve no canal Ativa o sininho pra participar da live da manhã Que vai ser a final, mano E tamo junto, tropa Uma boa noite pra vocês Não esqueça de ativar o sininho De seguir no Instagram Pra ficar por dentro de tudo 471 inscritos, mano Pô, tropa Por conta de... Não, bateu, mas eu não... Rapaziada Ó, ó Ó lá vai, tropa A astúcia Não vai dormir em casa hoje não, ele não Por causa disso, ó Não vai dormir em casa Se inscreve no canal Ativa o sininho E já é, mano Segue o Instagram Valeu, mano Tamo junto Falou, tropa Tamo junto